Tem, 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 tem Clareaberto igual a esse eu não tenho Clareaberto igual a esse eu não tenho Quer ficar com dente fraco pra se experimentar Quer ficar com dente engano Índio come chota, índio come gude Índio come chota, índio come gude Índio come chota, 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 índio come ch Indio fome chato 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 Caramba do negócio não tem Caramba do negócio não tem Quer ficar com o dente branco? Passa espermocão